Curte agora o som, na quebrada não dá nada Sustenta sua conduta enquanto os grava e treme as caixas Yeah yeah yeah, treme as caixas Yeah yeah yeah, treme as caixas A minha ira que motiva a escrita Fechou o clima, choveu de polícia Marinha, ele veste sapato de faria Estou aqui com a força de um leão Lutando como um dragão pra não ser refém de sistema Sou antissocial, sou a moeda verdadeira de um real Nem tudo por aqui são flores, quero ter meus valores Lacazes não conselho de demente, eles são inconsequentes Passando minha mensagem aqui para todos sobreviventes Eu sigo a minha trilha, eu e minha família correria todo dia Relativamente, nasci na malandragem, mas nunca fui na pilantragem Cresci aqui no gueto, sempre vendo velhinho que nunca me trouxe um carrinho O que eu digo é que não é bobagem, que eu venho com as abordagens Faz maluco no estresse, faz som o que que preste Sem beck, só informando os moleque de vila e perdido na vida bandida Curte agora o som, na quebrada não dá nada Sustenta sua conduta enquanto os grava e treme as caixas Yeah yeah, treme as caixas Se liga na ideia que agora eu vou mandar Darlan tem o dom representando o movimento Só falando a verdade que se passa na cidade Não dá mole para aqueles que só querem me tirar Fale bem, fale mal, mas fale sempre de mim Vou mudando de assunto e falando do sistema Gera muito problema, muita guerra e pilantragem Autocito a cabulosa que eu vejo na cidade Tiroteio, bang bang e anoticei todo dia Os moleque não tem medo mais de nada Tocando o terror, tirando aqui mais uma vida Infelizmente a cena é triste, autos mano no veneno O conselho que eu te dou é que o crime não compensa Esse lado é embaçado, então não queira se envolver Fique longe do perigo, procure outro caminho A vida é muito boa pra você cedo perder Curte agora o som, na quebrada não dá nada Sustenta sua conduta enquanto os grava e treme as caixas Treme as caixas Treme as caixas